Programa Beleza e Foco gente! Mais uma cobertura de eventos e agora aqui em São Paulo na quarta feijoada do Seba Vieira E agradecer os nossos parceiros, os nossos colaboradores BioReshine, as melhores próteses capilares do Brasil E MM Foods, pães congelados, é com a MM Foods E mandar um abraço aí pra Orion, acessórios finos Agradecer esse óculos maravilhoso que é da coleção do Seba Vieira, da Alternativa Óculos Entrei agora, agradecer a Alternativa Óculos Hoje eu estou usando os óculos da Alternativa Óculos Que é da coleção do Seba Vieira, que é um grande sucesso Entra lá, www.alternativaoclus.com.br Vem com a gente na melhor festa de São Paulo Quarta feijoada do Seba Batista Sim de celebridade, ó, 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 ó Vem com a gente! Música 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 Tchau. Tchau. Tchau.